E aí, o coração tá legal? Sim. Tá tudo beleza? Sim. Tá feliz? Sim. Tá contente? Sim. Quer dizer, mais ou menos, porque você não vai, né? É. O Leonardo, né? É. Tá fazendo show, né? Mas tudo bem eu fazer o Leonardo com você. Sim. Muito bem. A gente tá aqui hoje com esse cara muito especial aqui, ó, pode ver como ele é alto, olha só, ele é muito grandão, viu? E o nome dele é Felipe, mas se você chamar ele de Felipe, ele não vai atender. Como é que você gosta de ser chamado? Leonardo. Leonardo. É. Não é isso? É. Se eu chamar a Felipe, você não vai lá lá. Não. E como é que você chama o seu pai e a tua mãe mesmo, quando você precisa de alguma coisa? Como é que você chama? Produção. Produção? É. E cadê a produção? Ah, a produção tá ali? Dá um abraço lá na produção, vai lá. Vai lá na produção, vai lá. Pode dar um abraço lá, vai lá. Dá um abraço lá na produção. Ele chama os pais de produção, vai lá. Ele acha que o moleque é artista mesmo. Então é, ô, produção, traz um copo d'água. Produção. Chega aí, Leonardo. Bom, que você é fã do Leonardo, a gente já viu. Sim. O que você ficou de costa? Vai lá. O pessoal tá ali. Aí. Muito bem. Bom, abraçou a produção? Sim. Você gosta muito lá da produção? Sim. A produção te ajuda sempre? Sim. Muito bem. Esse menino aqui, ele é muito fã do Leonardo e ele canta na rua. Porque você acha que você é o Leonardo, né? Quando você vai lá pra rua. É. Né? Sim. E você já tem muitas fãs? Sim. Quantas fãs você já tem lá em Sertãozinho? Eu acho que tem 30, 40 ou 50. É muita? É. 30, 40 ou 50 já é muita fã. É. E aí o que elas fazem? Elas gritam pra você? É, gritam. Gritam? O que elas falam? Lindo? É, gato. Gato? Gato. É? É. O que mais que elas te chamam? De lindo, gato e famoso. Famoso? E bonito. E bonito. Bonito. Então eu vou contar pra você agora que o teu sonho vai se realizar agora. Você tá aqui porque nós vamos fazer o que eu e você agora? Dança gatinho. Você tá preparado? Sim. Então peraí, porque eu vou arrumar o meu microfone aqui. Tá dando problema no meu microfone aqui? Tá dando? Ih, meu microfone. Ih, meu microfone. Alô? Alô? Ih, meu microfone. Lema, gente? Fone, tá? Ah, ah, oh. Alô? O microfone deu... Espera só. Eu só vou ali. Sim. Vai falando com o pessoal aí. Vai apresentando o programa. Sim. Vai apresentando você o programa. Sim. Eu vou lá falar. Pode ficar à vontade. Faz de conta que o Hora do Faro é seu. Anima a galera. Faz o que você quiser. Pode ficar à vontade. Pode cantar de Leonardo. Anima o programa que eu vou ali rapidinho. Pode ficar à vontade. Vai lá. Pode ir. Nós estamos aqui mais no Hora do Faro. E aqui a gente vai fazer um Dança Gatinha especial. Rodrigo já foi arrumar o microfone. Então o Hora do Faro é meu. E aí? O que vocês acharam do menininho, Léo? E aí? Ligeiro, hein? Muito ligeiro, né? O meu microfone tá fechado, tá? Eu inventei essa história de microfone pra ele não saber o que eu tô fazendo aqui. Nós vamos fazer agora uma tremenda brincadeira com ele. Vocês vão ver o que nós vamos aprontar lá. Ele tá animando a plateia. Ele tá apresentando o programa. Gostou dele, Edu? Apaixonei por ele. Inteligente, lindo, comunicativo. Rapaz, ele é... Ele é pra frente mesmo. Tá cantando. Tá cantando em espanhol. Olha lá, olha lá. Léo, vamos fazer a surpresa agora? Primeiro vai entrar o... Não, primeiro vai entrar... Primeiro nós vamos brincar. Nós vamos brincar com o sósia primeiro, tá? Vai vir o sósia. Depois, depois, o Leonardo vai... Isso. Então, agora eu vou voltar e vou dizer que o Leonardo tá aqui. E aí, quando ele tirar a máscara, ele vai ver o sósia do Leonardo e não o Leonardo. Prepara. Vou lá. Agora é a hora. Agora é a hora. Que ela cedo mudou feliz, vamos apontar o primeiro avião, o destino a felicidade, a felicidade, para a minha ex-tube. Animou bem? Animou? Tranquilo aí? Tudo bem. Bom, gente. Felipe, chegou a hora da sua surpresa. Sim. Eu vou colocar uma venda agora nos seus olhinhos, porque vai entrar uma pessoa aqui que você gosta muito dessa pessoa. Eu acho que é a pessoa que você mais gosta. Você tá preparada? Sim. Sim. Ele tá aqui do lado, acompanhando tudo que tá acontecendo com você. Desde o comecinho do programa, ele tá assistindo a tua história. Já se emocionou com a sua história. E ele falou assim, eu quero conhecer esse menino. Só que você vai ter que adivinhar quem é essa pessoa. O Leonardo. Não, 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 não. Não, eu não acabei de falar que o Leonardo tá fazendo o show? Sim. Então, não pode ser ele. Você vai... O que foi? Você ficou triste? Não. Ah, beleza. Então, eu vou vendar, colocar uma venda nos seus olhos, e aí você vai tocar no rosto, no corpo, e aí você vai me dizer quem é esse artista que veio aqui te ver. Sim. Tá bom? Sim. Então, vamos colocar a venda nele. Pode colocar, Valesca. Olha pra frente. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então, agora, eu quero chamar este artista que quer muito conhecer o Leonardo. Com vocês, o artista misterioso no palco do Hora do Faro. Pode entrar o nosso artista misterioso. Nós temos aqui um grande cantor, um dos cantores mais amados no Brasil. E agora, eu vou pedir só pra ele falar uma coisa pra vocês, e aí você vai tentar adivinhar quem é este cantor, tá bom? Quem é este cantor? Calma, já vou te falar. Você que vai adivinhar. Tá. Então, dá um, por favor, um salve aí pro pessoal de casa, pro Brasil. Alô, gente! Alô, São Paulo! Alô, Brasil! Você ouviu bem a voz dele? Sim. Ouviu? Sim. Parece a voz de alguém que você conhece? Sim. Você consegue fazer um trechinho de alguma música? Só um trechinho pra eu ver. Em vez de você, fica pensando nele. Você conhece essa voz? Sim. Conhece? Sim. É a voz de alguém que você gosta muito? Sim. É? Sim. Abaixa, abaixa aqui. Ó, então, vem cá. Será que é quem você tá pensando? Sim. Vamos ver. Ó. Quer ver? Ó. Pega na mão dele. Ó. Olha a cara dele. Ó, olha. Olha o cabelo dele. Ó, ó, ó. Aqui em cima. Aí, ó. Olha o cabelo dele. Olha aí, tá? Que roupa que ele tá usando? Preta. Preta? É. Tá vendo a cor? Não. Pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho. Vocês me perdoam, né? Porque... Leonardo tá aliatado. Tá, tudo bem. Tudo bem. Então agora, chegou a hora. Quem você acha que é? É o Leonardo. É o Leonardo? Sim. Leonardo, chegou a hora de você conhecer o seu grande ídolo. Olha aí! Leonardo! Que bom te conhecer, cara. Muito bom te conhecer. Um prazer imenso. Você tá bem? Sim. Você canta minhas músicas? Sim. Qual que você gosta mais? É... Pensa em mim em espanhol. Nossa, você me arrebentou, bicho. Vem cá, Boquinha. Recordo de há sempre, há muito tempo. Te amo. Te amo, te amo. Pssst. Vem cá, pera aí, Boquinha. Pera aí, só um momentinho. Vem cá. Vem cá, Boquinha. Chega aí. Chega aí. Vem cá, só eu e você. Só nós dois, assim, como quem não quer nada. Olha bem pra cara dele. Parece o Leonardo? Parece. Parece. Mas você acha que é ir? Não. Hã? Não. Oxe. É o Leonardo ou não é? Não é. Não é, né? Não é. Mas a voz não é parecida? É. E agora, como é que a gente fica? Deixa eu contar uma coisa pra você. Esse tio aí tá só com as roupas iguais do Leonardo, viu? Mas, na verdade, é... Você viu que ele não é o Leonardo, né? Sim. É? Então, só fazer um negócio aqui. É, só um momentinho que eu vou só falar com ele aqui. Só um momentinho. Leonardo, muito obrigado, viu? É um prazer todo meu. Deixa um abraço aí pra todo mundo, Leonardo. Abração, gente. Lian Costa, como oficial do Leonardo. Quero dizer a vocês que... Um prazer imenso. É engraçado que o menino realizou. O sonho também é meu também, né, Léo? Um beijão pra vocês aí. É sonho meu também, tá? Oxe. Ah, que legal, querido. Desculpa aí. É um prazer imenso. Deus abençoe vocês aí. Obrigado. Muito legal. Valeu, gente. Obrigado, tá? Deus abençoe. Valeu, Leonardo. Muito obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Obrigado. Obrigado.